E o ex-deputado federal Carlos Abicalil do PT retorna ao cenário eleitoral de Mato Grosso. O petista é o responsável pela coordenação de campanha da presidente Dilma Rousseff no estado. Em entrevista ao RDTV, ele falou sobre a possível visita da presidente por aqui, explicou por que não irá encarar este pleito e também relembrou as antigas rusgas enfrentadas no partido em nível regional. Estou com uma tarefa institucional importante, eu assessoro a presidenta Dilma no Congresso Nacional, sou da sua assessoria no Congresso para as duas casas legislativas. No início do governo, constituí a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, que é essa que vai dar todas as portas de composição do esforço organizado das três esferas de governo. E nesse momento estou na coordenação no Comitê Nacional para a região centro-oeste. Construindo essa agenda, não apenas com a possibilidade da presença, mais uma vez da presidenta, porque ela já esteve aqui três vezes como presidenta, na campanha é provável que também ela e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estejam conosco nessa jornada. E o Partido dos Trabalhadores continua o Partido dos Trabalhadores e quem se sentiu incomodado com as regras democráticas do partido, evidentemente tomou outra decisão, outra posição e tem o seu rumo. Acho que a política tem espaço para diversidade, mas também tem de ter espaço para identidade partidária, para disciplina e para programa que contribuem com uma política mais clara diante da população.